A gente vai embora. Sêneca disse, não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. A vida é longa o bastante e foi nos dada com generosidade para realizarmos as maiores coisas, se tão somente soubéssemos utilizá-lo de maneira adequada. Recentemente eu recebi um grupo nosso chamado Stoico e a gente estava discutindo sobre o Memento Mori, que é uma das sete chaves estoicas, onde a gente reflete sobre a nossa mortalidade. E refletir sobre a nossa mortalidade é algo que nos traz perspectiva, nos traz humildade. Dentro do chamado Stoico, essa é a lente 2 que a gente faz esse exercício. Isso nos traz humildade, nos traz presença e nos traz foco no que realmente importa na vida. E alguém compartilhou esse texto, procurei para ver exatamente quem era, eu vi um vídeo de Sérgio Corsino, então não sei exatamente se é dele, mas o texto é lindo. Eu quero compartilhar aqui com vocês e o título é A Gente Vai Embora. A gente vai embora. E fica tudo aqui, os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas, companhia, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo vai apodrecendo, a roupa fica no varal, a gente vai embora. Se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se vai. Essa importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, ela segue. As pessoas superam e vão seguindo as suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, grosserias, impaciências, infidelidade, tudo isso serviu apenas para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, muito louco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Vem cá entre nós, não faça. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. Mas a gente vai embora. E é bem assim. O que escou, como no estalo, a vida se vai. O cachorro, que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os filmes se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados, vão até o cinema. E a gente vai embora. Nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas. Algumas até jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comece a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais. Saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje, o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz. Com destino ao fim. Uma ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nova breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque a gente vai embora. A gente deseja um dia de abundância e paz.